Música Música Assim eu te vejo outra vez Aê, paixão, se venceram Exeixou na água com tomada na caixa Não adiantou Colocar a minha porta entrou pela janela E me deslizou nele na vontade dela Fiquei de mãos atadas, não pude pedir Depois saiu meu amor e tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Na saudade Viver, deslizou na sociedade Eu fiz a sabana e ver o menos e o dia Eu cheiro pelo ar, canto pelo chão E eu mais uma vítima na sua gratidão Eu fui o seu bebê nesse crime de ver E qualquer amigo você não tem direito De me amar e fugir e adorar Eu vou reconstruir tudo no texto Eu vou saber o que vai me roubar de novo Fala sim Eu fui o seu bebê nesse crime de ver Eu fui o seu bebê nesse crime de ver E qualquer amigo de me amar e fugir e adorar Eu vou reconstruir tudo no texto Eu tô sabendo o que vai me roubar de novo Fala sim Eu te vejo Eu tô sabendo o que vai me roubar de novo Eu tô sabendo o que vai me roubar de novo Eu não tô falando nada Vou esperar minha unha querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro Rapidinho, ela nem vai me escorriar Eu tinha que ter vindo uma balada pro parceiro Ainda não é maluco, eu vou lá no fim inteiro E lá em casa a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada Ixi, a minha cara é fraca, nossa Se você acaba me matando Eu não faço ideia do que eu estou imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Me deixe com a minha carinha da fraca, nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu estou imaginando Vou esperar minha unha querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro Rapidinho, ela nem vai me escorriar Eu tinha que ter vindo uma balada pro parceiro Ainda não é maluco, eu vou lá no fim inteiro E lá em casa a gente ia se acabar Ah, não tô valendo nada Ixi, a minha cara é fraca, nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu estou imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Ixi, a minha cara é fraca, nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu estou imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Ixi, a minha cara é fraca, nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu estou imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Ixi, a minha cara é fraca, nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu estou imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Ixi, a minha cara é fraca, nossa Se você acaba me matando Você me faz ideia do que eu estou imaginando Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Daqui a certeza Hoje ele não escapa Ai, meu Deus do céu, não tô valendo nada Como esqueceu, Deus do céu, não tô valendo nada Não sei se era mais esquecer ou lembrar E vi um pedaço do céu Hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De um beijo ser muito gostoso Um cheiro que separa carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De um beijo ser muito gostoso O cheiro que separa carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim O cheiro que separa carinhoso Cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim E aí É som de novo Tá na barraca da faena É som de novo Então eu quero Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fiz todo um pedaço sem mim Hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero Te dão bem o seu mundo gostoso O jeito que você fala é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Cheio de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo muito gostoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero Cheio de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim É três Eu quero que vem Eu quero que vem